Casamento perfeito é o sonho de todo casal. Não existe crise nesse setor. Mas para que esse sonho se torne realidade, é preciso planejamento, organização e, claro, investimento. A equipe de vídeo é encarregada de registrar todos os acontecimentos do evento. O número de câmeras espalhadas depende da produção que os noivos solicitaram para o casamento. Casamento com uma câmera, duas câmeras, três câmeras, até cinco câmeras, grua. Tem um casamento que acaba sendo uma superprodução. A gente leva equipamento para gravar o áudio, para que o áudio do casamento tenha um bom resultado, que os noivos consigam ouvir o que o padre fala, o sim deles. Imagens em autodefinição, finalizando em Blu-ray, que é uma novidade. Além do compromisso em garantir sempre o melhor evento, os profissionais envolvidos no casamento precisam lidar com o nervosismo. Na hora que abre a porta, que ela vê todo mundo ali, eu acredito que deve ser uma sensação muito legal. E para encerrar, ainda existe o risco de alguém, na hora de dizer o sim, dizer não. Olha, nesses 19 anos que a gente tem filmando o casamento, graças a Deus nunca ouvi um noivo falar não no altar. Giovanna Leonard, para a Rede Vida, o canal da família. Obrigada.